Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de tipos no TypeScript. Para você entender toda a dinâmica de tipos, eu vou trazer exemplos reais, onde a gente vai trabalhar com todos os tipos possíveis. E você vai ver na prática, onde cada aula eu vou mostrar um tipo, mesmo que seja muito simples cada tipo aqui, só para você ter mesmo como referência. Se um dia você vai trabalhar no projeto AI ou precisa trabalhar com boolean, como realmente eu trabalho com boolean. Embora seja simples, vai ter uma aula aqui que pode servir para depois para você como manual de consulta. É assim que eu espero. Então, nós temos o JavaScript, e o JavaScript tem alguns tipos básicos. São esses daqui, com define, null, boolean, number, string, symbol, object e begin. Esses aqui são os tipos básicos no JavaScript. Já no TypeScript, que é o nosso superset, nós temos uma abordagem maior, ou seja, uma riqueza maior de tipos. E estes são os tipos básicos, mas nada me permite criar tipos específicos. É um outro assunto, mas enfim, é importante que você saber que você tem esses tipos básicos aqui, que são, por exemplo, string, um boolean, um number, um array, uma tuple, que é tipo um array, mas com algumas particularidades que eu vou mostrar aqui também, com exemplos práticos. Nós teremos também enum, nós temos o enum, o n, tem o void e o never. Os dois são bem semelhantes, mas para cada cenário, um faz mais sentido. Eu vou mostrar na prática os dois, e principalmente qual que é a diferença do void para o never, e quando você deve utilizar um, ou quando você deve utilizar outro. Temos também a união de tipos, que é o union. Tem também o objeto, para você trabalhar com o objeto básico. E temos o null e o define. Então, estes são os tipos básicos que a gente vai abordar a partir de agora, neste curso. Então, é isso aí, e bora para a prática. Então, para começar aqui o nosso projeto, o que eu tenho? Basicamente, eu deixo como pré-requisito o curso básico de TypeScript. Se você não fez esse curso, faça. Aqui, basicamente, eu criei um projeto, um diretório, chamado TypeScript Tipos. Nele, eu dou um npm init. E depois que eu dou um npm init, eu fiz a instalação do TypeScript, pois que ele está setado aqui no nosso package.json. Aqui, o TypeScript setado como dependência. O que mais que eu fiz também? Eu rodei o comando npx e rodei o tsc, que é a do TypeScript, para pegar o TypeScript local. Menos, menos init. Com isso, então, criou o nosso arquivo tsconfig. Exatamente como a gente fez. E a única coisa que eu mudei na equipe, podia mudar várias coisas, mas entre elas, a que eu realmente mudei, a única que eu mudei, foi esse altdir, que eu falei que o nosso, quando eu compilar um projeto TypeScript aqui, ele vai pegar esse bundle, ou seja, o resultado final, o arquivo JS que ele vai gerar para a gente do nosso TypeScript, e jogar aqui dentro de dist. Só isso e nada mais. Aí eu coloquei aquele arquivo também, o editor config, bem básico também, você pega aí qualquer GitHub que você achar que um projeto JS vai ter isso daqui, só para a gente trabalhar com alinhamento, questão de tab size, tudo certinho aqui também, tudo padronizado, e o gitignore, bem simples. Só falei, olha, ignora o diretório node-modules e o arquivo .log. Obviamente, a gente pode depois incluir outros tipos, mas para esse recurso aqui, eu não preciso nada mais do que isso. Eu tenho um setup extremamente simples. E você também pode começar com um projeto exatamente como eu estou aqui. Aí o nosso core, eu vou deixar dentro de source, também. Então, eu vou trabalhar dentro desse diretório. E é isso. Só isso e nada mais. Então, é isso aqui que você precisa para trabalhar com tipos no TypeScript. Já que nós vamos falar sobre tipos no TypeScript, é importante você entender agora a diferença entre type annotations, ou anotação de tipos, e inferência de tipos. Então, para esse aqui no end source, nós vamos pegar esse arquivo main.ts, e nele aqui eu vou declarar uma var bem simples. Então, aqui eu vou declarar uma var com let mesmo. Essa var vai chamar name, vai armazenar o nome, e aqui eu posso trabalhar com annotation types. Ou seja, anotação de tipos. Então, eu passo um, dois pontos e falo o tipo. Olha, eu falo essa variável, vai ser do tipo string. Isso daqui é o annotation types. Então, estou falando que essa nossa variável é o name. O tipo dela é string. Aqui, está dando um eflank, essa variável já está redeclarada. Então, veja aqui, é importante a gente passar o mouse por cima para entender essas diferenças. Na realidade, essa variável não está criada ainda, mas ele pode estar pegando cache de outros projetos. Mas, enfim, o grande ponto aqui nesse caso, que se eu compreender esse projeto de qualquer forma, ele vai ter essa variável name em outro arquivo, que é o que ele está reclamando aqui. O que a gente pode fazer? Eu posso, como permite trabalhar com módulos, simplesmente vou fazer aqui uma export. E aqui eu exporto um vazio, só isso. Pronto, aí eu estou trabalhando que essa cara fosse um módulo, e estou exportando esse módulo aqui. No caso, eu exportei nada, mas está em paz. Já parou de dar aquele erro. Beleza. Então, isso daqui é um annotation type, onde eu estou falando exatamente, falando que a nossa variável name, ela é do tipo string. Então, se eu tento pegar aqui a nossa variável name e colocar um string, ele vai permitir. Então, está aqui. Mas, eu pego a nossa variável name e tento passar, por exemplo, um number, ele já não aceita. Então, veja que isso daqui não é permitido. Isso aqui é muito bom, porque evita eu perder tempo. Tentando acertar o tipo da variável. E evita bugs também. Pode apostar que evita bugs, com certeza. Então, isso aqui é um annotation type. Outra forma que eu podia fazer também, que é permitido, é fazer isso aqui. Já declaro algum string e mando receber um string. Isso daqui, vou até deixar comentado o exemplo anterior. Isso daqui é permitido. Dessa forma aqui. Mas, se você tiver, por exemplo, um liter instalado aqui para fazer a verificação de qualidade, o código, etc., ele pode reclamar, falar, porque a gente já está trabalhando com o annotation type, onde eu falo que essa variável, ela é do tipo string, e eu estou setando o string nela. Isso daqui é permitido, mas dependendo da configuração você tiver, pode te dar erro. E fala, olha, ficou redundante. Você está falando que ela é string e já está mandando string, então não tem necessidade. Aí, para esse caso, o que você pode fazer também? Algo que o próprio TypeScript consegue acertar o tipo automaticamente. Você pode trabalhar com inferência de tipos, que é o grande ponto que eu quero mostrar aqui. Então, eu posso criar uma variável aqui. Qualquer nome, ela pode ser idade, por exemplo, age. E aqui eu falo, não falo o tipo, mas simplesmente eu atribuo um valor. Por exemplo, eu atribuo um valor aqui de 90. Então, eu vou falar que a idade é 90 anos. Então, se eu fizer aqui um console.log e simplesmente pegar a nossa variável aqui, fazendo um type of nela, você vai ver que ela é do tipo number, porque ele consegue setar esse tipo automaticamente, que é a inferência de tipos. Então, nós temos aqui esse nosso annotation type, onde eu passo diretamente na variável qual que é o tipo dela. Aí, você pode dizer sim ou assim. E aqui nós temos a inferência, onde eu simplesmente crio a variável, atribuo um valor de full nela, ele automaticamente sabe o valor dessa variável. Isso daqui, eu já não posso fazer. Já fica vago. Nossa variável age. Até permitiu aqui, mas isso daqui não é uma boa prática, porque eu não sei o tipo. Então, se eu não sei o tipo, no final das contas, trabalhar com type script não faz sentido algum. Então, basicamente, o que eu queria mostrar é isso. Então, nós temos o annotation type, saiba disso, que é a anotação de tipos, e inferência types, que é justamente isso daqui. A gente está inferindo um valor, e automaticamente, ele já sabe que essa variável é do tipo number. Se eu tivesse colocado um true, automaticamente seria um tipo boolean, e assim por diante. Agora, eu vou mostrar sobre números, ou seja, como a gente trabalha com o tipo, com o type numbers. Então, para isso, então, aqui dentro de source, vou criar um novo arquivo. Temos esse arquivo, por exemplo, de numbers. Sem ver com a inscrição .uts. E agora, eu já posso declarar nossas variáveis com o tipo number. Então, eu posso declarar assim. Então, eu vou declarar, por exemplo, com const mesmo. Começa a variável de name, qualquer nome que você quiser. Se eu colocar ela com name, e depois coloco o número, vai ficar meio estranho. Então, eu vou colocar uma variável com nome coerente. Então, por exemplo, idade. Eu posso falar que ela é do tipo number, e aqui eu já atribuo um valor. Ok. Então, nós temos esse tipo aqui. Posso trabalhar dessa forma sem problema algum. E aqui eu posso fazer um console.log e imprimo a nossa variável age. Eu venho aqui no terminal, posso rodar aqui um npx, psc, e ele vai completar para mim dentro de dist, justamente o nosso numbers. Agora, eu posso rodar isso. Eu vou rodar através do browser, importar ali no arquivo windows.qtml, mas, às vezes assim, vai ficar mais fácil. Então, node, nosso arquivo está dentro de dist, number. Veja aí o resultado. Perfeito. Então, veja se a gente trabalhou com o number aqui. A gente podia fazer um type of para ver exatamente qual é o tipo, etc. E esses são agora que eu quero mostrar basicamente, quando a gente trabalha com o number aqui, quais são os tipos permitidos. Porque a gente pode trabalhar com o número inteiro, como eu trabalhei aqui. Posso trabalhar com o ponto flutuante, posso trabalhar com o número hexadecimal, posso trabalhar com base octal, número binário, tudo isso é permitido. Então, por exemplo, vou criar aqui uma variável com let. Simplesmente falar que essa variável aqui é um number, por exemplo, ou... É, number. E o number já é uma palavra reservada, só que ela é aqui um nome de, por exemplo, number example. Não vou atribuir nenhum valor, simplesmente falar que ela é do tipo number, para não permitir nenhum outro valor. Vou chamar só de example, para ficar mais simples. Beleza. E agora, o que eu vou fazer, então, nesse nosso example? Então, eu vou primeiramente colocar um valor inteiro, um, dois, três, veja que isso daqui é permitido, funciona normal, veja que não está causando nenhum erro, está tudo ok, e é exatamente isso que eu preciso. Agora, eu vou colocar um valor ponto flutuante, vamos ver se permite. Eu pego a nossa variável example, e agora eu mando receber, por exemplo, um 2.2. Veja que aceita também. Agora, eu vou pegar nossa mais variável example, exemplo, e eu vou colocar agora um valor hexadecimal, então, eu coloco, por exemplo, 3, 7, cf. Então, veja que isso daqui também é permitido, não está causando nenhum erro. Eu tento passar aqui um tipo que não existe, ou seja, misturando aqui com um string, etc, concatenando aqui, ele já não aceita, só que isso aqui não é permitido, porque não é um número hexadecimal. Se eu quiser passar um número com base octal, então, eu passo um example, veja que o number aqui, ele é bem extenso nas possibilidades que você pode trabalhar com ele, não tem um tipo específico para trabalhar, por exemplo, apenas com números octais, com hexadecimal, ou binário, enfim. Então, aqui agora, o que eu posso fazer? Eu já passei um hexadecimal, agora eu vou passar um número octal. Vou passar aqui um zero, ó, 377. Então, veja que aceita também. Nós temos aqui um número octal. E agora eu vou passar um binário. Pega example, recebe, e aqui, eu vou passar um número binário. Então, um binário, eu posso passar aqui um zero, b, um, um, zero, zero, Veja aqui, continua a função normal, e realmente aceita. Então, aqui eu posso passar inteiro, um ponto fuldoante, posso passar um hexadecimal, posso passar um octal, e eu posso passar números binários. então tudo isso é permitido. Eu vou passar um console.log aqui, que vai ver que continua tudo em paz, tudo funciona certinho. Vou dar um ctrl J, compila aqui de novo, rodar aqui o nosso numbers, e veja que funciona perfeitamente. Para todos os casos aqui. Agora eu vou mostrar como trabalhar com outro tipo bem clássico mesmo, bastante utilizado, com certeza você vai utilizar esse tipo em algum momento, quando você trabalhar com TypeScript, que é justamente o tipo string. Muito difícil você trabalhar um projeto que não trabalha com esse tipo, muito difícil mesmo. Não sei se seja um projeto com cálculos matemáticos, que entra apenas números, enfim, muito difícil. Então vou criar aqui um novo arquivo dentro de source, como é que de strings.ts, vou declarar uma variável aqui, pode ser qualquer nome, seja qualquer nome da variável, como é que de first name, falar que ela é do tipo string, beleza. Declarar aqui uma outra variável chamada last name, e falar que ela é do tipo string também. Aí eu poderia ter atribuído o valor aqui direto, já está, sabe fazer isso, e agora eu posso atribuir aqui também depois. Então, first name vai receber Iros. Eu posso já criar uma terceira variável para receber o full name, sendo a junção das duas. Nesse caso aqui, veja que a gente fez a notation type, falando exatamente qual é o tipo dessa variável. Nesse caso, eu fiz a notation type novamente, passando o valor. E nesse outro exemplo aqui, onde eu vou ter o full name, eu vou falar que esse full name ele vai ser, vou trabalhar com inferência de tipos. Então, vou trabalhar com constante mesmo. Full name. Não vou passar o tipo, porque ele vai pegar o tipo automaticamente. Aqui eu vou passar um template string para mostrar que é permitido. E no template string, eu vou pegar então o nosso first name. Vou imprimir o nosso first name. E eu vou imprimir o nosso last name. E agora eu posso, por exemplo, imprimir o full name. Então, console.log full name. Então, ctrl j, vou compilar com o nosso projeto. Agora roda com o node. Dist strings. Isso aí. E o legal é que, como essa variável aqui, ela agora criou com o tipo string, você pode usar um type of aqui para verificar o tipo dela, que eu posso utilizar todos os métodos, ou seja, todas as funções para trabalhar com o string. Como, por exemplo, se eu quiser deixar aqui com tudo maiúsculo, então eu posso utilizar aqui o uppercase. O uppercase vai converter aqui tudo para maiúsculo. Vou aqui. Vou repetir o processo, compilo. Roda aqui. Vou usar a função. Pilo aqui de novo. Aí. Então, veja que a gente conseguiu criar essa nossa variável do tipo string. E a partir do momento que eu criei essa variável com a inferência de tipo foco que a gente fez aqui, eu posso, por exemplo, utilizar todos os métodos que eu quiser. Como, por exemplo, o uppercase, o uppercase, eu posso trabalhar, remover o espaço do início, do final, enfim, o céu aqui é o limite. Então, é bem simples, não tem muito segredo, é basicamente isso, e é assim que você trabalha com o tipo strings no TypeScript. Então, agora eu vou mostrar outro tipo muito simples, que é justamente trabalhar com valores booleans, valores booleanos, ou seja, true ou false. Então, vou criar aqui um novo arquivo, chamado boolean, boolean.ts. Vamos criar a nossa variável, criar com constante miss, chamada, por exemplo, is active. E aqui eu já posso atribuir um valor booleano a ele. Então, automaticamente, ele vai fazer essa inferência de tipo, e vai saber que é um valor booleano. Então, aqui, automaticamente, agora eu sou aceito do tipo boolean, ou seja, ou false. Eu posso, por exemplo, deixar aqui com o net. Em qualquer momento, vem aqui, pego nosso is active, faço para false, e tudo isso é permitido. Isso daqui funciona normal. Eu faço um console.log, pego nosso is active, e perfeito, tudo isso aqui funciona. Se eu tentar, por exemplo, pegar a nossa variável is active is active e passar o valor dela para um string, não vai permitir. Então, veja que o próprio TypeScript, que o próprio VS Code, o próprio editor, fala, olha, isso não pode, isso não é permitido. Essa variável só aceita do tipo boolean. Também posso, por exemplo, criar uma outra variável aqui, um let, chamada, por exemplo, agora active, ou melhor, deixar um nome diferente, publish. Vou falar que ela é do tipo boolean. E agora, eu pego o nosso publish, e passo um true. Então, veja que funciona a mesma dinâmica. Então, é só aceitar valores true ou false. Então, basicamente, é assim que você trabalha com o tipo boolean. Só para mostrar aqui, vou usar um console.log também dos publish. Vou compilar aqui. E está aí. No primeiro caso foi false, e no segundo caso foi true. Agora, nós vamos falar sobre objetos, ou seja, tipo objeto. Então, vou criar aqui um novo arquivo para mostrar justamente esse tipo. Então, eu posso criar uma variável, chamada, por exemplo, employer. E eu vou falar que o tipo dela é um tipo object, ou seja, um tipo objeto. Então, a partir de agora, ele só aceita esse tipo. E o que é um objeto aqui no TypeScript? No JavaScript de forma geral. Então, vai aqui a nossa variável employ, e aqui eu passo um objeto. Então, veja que ela aceita. Então, aqui eu posso passar as propriedades do nosso objeto. Por exemplo, um first name, ou simplesmente name. Um last name. Eu pedi passar aqui, por exemplo, outra informação. Veja que eu posso passar todos os tipos possíveis. Então, passar com um score. Vou ter um número. Com esse score aqui, eu vou falar que ele tem um score de 90. Posso passar aqui, por exemplo, também um exactive. Esse exactive eu passo, por exemplo, um valor de false. Então, veja que eu posso trabalhar com todos os tipos aqui. Então, tudo aquilo que a gente já viu, eu posso combinar aqui agora. Nesse nosso objeto. Então, isso tudo se quer falar. Então, faço aqui um console.log. Imprimo nossa variável. E veja que está aqui o resultado final. Nosso objeto, exatamente como você precisa. Se eu quisesse, por exemplo, pegar apenas o name. Pegarei o objeto, ponto, first name. Mas por que que ele não me permitiu pegar o first name dessa forma, sendo que eu tenho sim, neste objeto aqui, essa propriedade first name? Porque eu não disse exatamente qual que é a estrutura desse objeto. Como que a gente pode fazer para saber exatamente a estrutura do objeto e eu conseguir trabalhar, ou seja, manipular o objeto dessa forma aqui? Para isso, eu posso criar essa variável. Então, eu vou criar aqui uma variável, uma segunda variável, chamada aqui, é, employee2. Não vou passar nenhum tipo, mas eu vou definir a estrutura dele agora. Então, eu vou falar que a estrutura dele é essa aqui, onde nós teremos, por exemplo, um first name. Aí eu posso definir não só a estrutura do nosso objeto, mas também o tipo. Isso que é muito bom, isso que ajuda demais. É um dos grandes diferenciais do TypeScript para outras linguagens. Então, por exemplo, eu vou falar que o tipo é do tipo string. Opa! Aí eu posso falar também, que, por exemplo, o last name também é do tipo string. Eu posso pegar o score e falar que ele é do tipo number. Eu posso pegar aqui o nosso executivo e vou falar que ele é do tipo, por exemplo, boolean. Então, veja que eu defini quais são as propriedades que esse objeto precisa ter e, principalmente, aqui é ponto e vírgula. eu defini o tipo. Ainda também, porque eu coloquei aqui, dois pontos, no caso, eu estou inferindo o tipo. Agora sim. Beleza? Então, aqui eu defini exatamente qual a estrutura do objeto que esse cara aqui vai receber e, principalmente, qual é o tipo de cada um. Agora, eu venho aqui e tenho que criar esse cara exatamente nessa mesma estrutura que ele tem aqui. e tenho que criar essa mesma estrutura e com receber os mesmos valores. Então, eu vou falar aqui para o first name. Vai receber aqui Carlos. Para o last name, vai receber Ferreira. No score, eu só posso passar números. Então, eu vou passar aqui um score de 9000, por exemplo, 900. E no executivo, faltou dois pontos aqui para isso que eu tenho ali. E no executivo, agora aqui como é um objeto, é vírgula. E no executivo, eu posso passar apenas um valor, true ou false. True ou false. Se eu passo, por exemplo, um valor inteiro, ele não vai aceitar porque tem que dar exatamente aquela estrutura que eu passei. Isso daqui é muito bom. Vai por mim que isso aqui faz uma diferença gigantesca. Imagina quando você tem, por exemplo, um método e você precisa de um retorno que tem que ter as propriedades, por exemplo, first name e last name. Como que você garante isso em outras linguagens? Em outras linguagens, por exemplo, Java, PHP, etc., você precisa ter uma interface que retorne um tipo no type script, não. Você passa simplesmente um objeto e fala, olha, eu quero retorna um objeto, não importa como é esse objeto, mas importa que tem que ter um first name, tem que ser do tipo string, tem que ter um last name e do tipo string. Veja que isso aqui ajuda demais, demais mesmo. Eu passo exatamente como ele quer. Beleza? Então, veja, a gente já criou a nossa variável definindo o tipo dela. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui também, mandando receber um valor default vazio. E agora que eu vou imprimir, faço um console.log, até aqui a nossa variável, employee2, e agora sim eu tenho acesso às propriedades, porque agora as propriedades estão muito bem definidas. Nós temos aqui o first name e etc. Vamos compro aqui para ver. Compro o seu meu erro e está aqui. Então veja que eu vou imprimir o Carlos, que é justamente o first name. Isso daqui é um diferencial gigantesco do TypeScript. Faz muita diferença, muita diferença mesmo. Quando tu trabalha com TypeScript e trabalha com outras linguagens, isso é uma das coisas que eu mais sinto falta. É justamente você poder definir um objeto, a estrutura dele, os tipos dele e ajuda demais. Sinceramente, é uma das coisas que eu mais gosto do TypeScript é isso daqui. E aí agora eu vou falar sobre Arrays e Tuples ou Tuples, como você quiser dizer. Mas primeiramente eu vou começar com Arrays porque ele tem suas particularidades. Então, para mostrar sobre Arrays, eu vou criar aqui dentro de source um novo arquivo chamado Arrays ou Array. Então, eu vou criar aqui um Array, por exemplo, para ter os números da Mega Sena. Então, Let, vou tomar aqui de Mega Sena mesmo. Mega Sena, já que é um produto brasileiro. Eu já posso falar o tipo. Ou seja, o que é o ponto do Array? Um ponto importante aqui. O Array, ele não tem um tamanho fixo, mas eu só posso trabalhar com um tipo. Ou seja, quando eu declaro que essa variável vai ser do tipo Array, então eu tenho que passar qual é o tipo dela. Então, eu vou falar que essa Array é um Array de números. Então, ele só aceita números. Só isso e nada mais. Então, se eu tento pegar a nossa variável Mega Sena aqui, por exemplo, e aqui eu passo um Array para ela, se eu tento passar números, ele vai aceitar. Normal. Então, veja, aceitou perfeitamente. Mas, se eu tento passar um Boolean, ele já não aceita, porque o único tipo permitido aqui é um tipo Number. E aqui, tanto faz eu declarar essa variável dessa forma como eu declarei. Vamos ver aqui, True, porque só aceita números. Então, veja que o tamanho não importa para mim, mas o tipo importa. Eu também posso declarar essa variável Mega Sena dessa forma aqui. Eu passo no Array e aqui eu digo o tipo. Eu digo o tipo Number. Isso aqui também é permitido. Então, aqui vai mais para gosto do freguês mesmo. Você pode utilizar assim ou assim. Eu vejo mais projetos dessa forma aqui, mas é muito gosto pessoal. Não tem nenhum algo que diga você tem que utilizar assim, não tem nada que diga essa regra. Então, posso declarar dessa forma. Então, console.log imprimo nossa variável e perfeito. Então, posso declarar dessa forma aqui funciona normal. Outra forma que você pode fazer também, eu não passo o tipo, mas deixo o tipo de forma dinâmica, eu declaro aqui o Array, mais de Ar mesmo, só para a gente ter um exemplo. e aqui eu posso trabalhar com vários tipos. Então, por exemplo, eu trago um, dois, três, aqui eu vou passar agora uma string, vou passar um boolean, eu posso passar um ponto flutuante, eu posso passar um hexadecimal, eu posso passar o que eu quiser aqui. Ele vai permitir todos os tipos. Isso aqui também é permitido, mas isso aqui é estranho. Sinceramente, porque aí você perde a dinâmica. Então, você tem uma rede dinâmica aqui e você tem para outras linguagens, mesmo para o JavaScript que você não tem uma tipagem. Embora isso daqui é possível, é algo que eu considero que você não deva fazer. Eu sugiro muito que você não faça. Vou até deixar comentado aqui para a gente não passar vergonha. Então, beleza. Então, veja que a gente pode trabalhar assim. Outra forma muito legal também de trabalhar com Arrays e foge disso daqui e mais, você ainda tem um controle maior, seria, por exemplo, imagina que a gente tem um sistema e você trabalha com IDs. Isso é muito comum. Aí eu vou lá e o seu ID vem do banco. Aí você tem duas tabelas e você está mesclando esses IDs. Em uma tabela você trabalhou com um ID do tipo inteiro, algo normal, de um banco, por exemplo, SQL, etc. Mas você também trabalhou com o tipo UID. Então, você tem um UID que ali você tem um string. Então, veja, você pode ter os dois tipos, mas todos são IDs. Então, o que a gente pode fazer? Criamos a nossa variável chamada de IDs. Vou falar que ela é do tipo agora. aí eu posso declarar sim ou assim. Então, agora como eu vou ter dois tipos, ou seja, eu posso ter um tipo numbers, mas eu também posso ter o tipo string. Então, como que a gente faz? É number. Então, como que a gente faz aqui para essa rei receber? Números ou strings? Tendo exatamente esse exemplo que eu passei. Você pode passar de parênteses. aquela é do tipo number ou, aí você coloca o pipe string. Então, ele vai permitir apenas números e strings. Então, veja, o tamanho é ilimitado, mas eu vou passar esses dois tipos. Se eu tento passar um boolean, ele não vai aceitar. Se eu tento passar um outro valor, por exemplo, um hexadecimal, vai aceitar porque um hexadecimal é um number. Mas se eu tento passar qualquer valor que seja diferente de number ou string, ele não vai aceitar. E agora eu pego nosso IDs e eu mando o IDs receber. Aí eu posso passar aqui exatamente como está ali. Então, eu posso passar um t. Então, eu posso passar um string. Se eu tento passar um true, veja que ele não aceita e não tem que aceitar mesmo. Deixa eu usar um console.log a nossa IDs. E isso daqui é permitido. Eu posso declarar dessa forma aqui. e eu também posso declarar, se você já comentar daqui, nossa variable IDs assim. Eu passo um array e aqui eu falo que essa array vai ser do tipo number ou do tipo string. Isso daqui também é permitido. Se eu comentar aqui para ver se não tem nenhum erro. Vou confundir as chaves aqui. Deixa eu voltar. aqui é assim. Maior ou menor. Então, veja que eu estou falando que essa array só vai aceitar esses tipos aqui. Para variar o exemplo, aqui de cima eu deixei dessa forma, aqui de baixo eu vou deixar assim. Então, veja que você pode declarar o array dessa forma. Então, perceba, o tamanho é ilimitado, mas o tipo é muito bem definido. Então, a gente trabalha com essa tipagem. Você até pode trabalhar dessa forma aqui, mas super não recomendo. Então, agora que a gente já viu todas as questões de arrays, todas as possibilidades, agora nós vamos trabalhar com tuplas ou tuplas, como você quiser dizer. Então, basicamente, um array, o que nós temos? Nós temos ali um tipo muito bem definido, mas com tamanho ilimitado. Então, por exemplo, se eu declaro um array do tipo number, essa array só vai receber do tipo number, vai ser nada mais, a não ser que eu declare que eu posso trabalhar com mais de um tipo, mas não gerar apenas o tipo que eu passei e o tamanho ilimitado. Agora, uma tupla não. Uma tupla eu posso ter vários tipos, um ou vários tipos, conforme você quiser, mas o tamanho dele é bem definido. Então, para mostrar aqui na prática, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui, um arquivo para representar esse exemplo, tuplas.ts. Vou criar uma variável chamada, por exemplo, userData, let userData, para ter dados do usuário. E aqui no tipo, eu vou falar aqui, essa nossa tupla, que é o nosso array, vamos dizer assim. Eu vou receber um string, então eu vou receber o primeiro valor string e o segundo vai ser um number. Então, se eu recebo qualquer valor diferente disso, está errado. Agora, aqui eu pego o nosso userData e ele pode receber um array. O primeiro valor tem que ser string, e o segundo tem que ser um número. Então, isso daqui é permitido. Se eu tento passar aqui, por exemplo, um true, ele não aceita. Mas perceba, eu vou passar apenas dois valores aqui, eu poderia passar vários valores. Podia passar, por exemplo, um string, um number, um boolean, um objeto, e assim por diante. Ou seja, de acordo com aquilo que você precisar. com isso daqui é uma cupla. Então, perceba que você define o tamanho fixo e os tipos que você vai receber. Eu confesso que em sistemas reais eu utilizo pouco isso, particularmente, eu prefiro trabalhar aqui com um objeto, porque o objeto define exatamente qual é o nome da propriedade, qual é o tipo, acho que faz mais sentido, fica mais legal, mas isso daqui é permitido. Agora que eu já mostrei esse caso aqui, deixa eu só mostrar um outro exemplo. Vou fazer um console.log, imprimir o nosso user data, e está aí. Então, isso aqui nós temos uma tupla. E se eu quiser saber, por exemplo, um array, e definir exatamente qual é a estrutura de cada item do array? Posso declarar aqui um let.users. Nesse caso, como eu já, se eu não tivesse inicializado aqui a variável com o valor, a medida é declarar como constante. Deixar assim para ter uma dinâmica diferente. Então, isso aqui vai ser uma tupla também. Como eu defino qual é a estrutura desse array, então vou falar assim, o usuário, isso que eu vou ter, vou ter um name, uma logostão string, vou ter o last name, logostão string, e eu vou ter um number. Vai ser o score desse usuário, ou o executivo, etc. Um boolean. Vou ter um executivo também. E como que eu declaro, então, que esse cara aqui, ele vai ser um array, ou seja, um array multidimensional, eu passo isso daqui. em vez de que eu estou falando que é essa dupla aqui, todos os elementos dele, este users, precisa ter essa estrutura aqui. Então, agora eu pego aqui, agora a users, ela vai receber, aí eu passo um array, multidimensional, e cada item do nosso array precisa seguir essa mesma estrutura aqui. Eu vou pegar aqui para a gente não ter erro. Vou passar o name, o lastName, o score, e o boolean. Vou fazer isso para os outros. name, lastName, o score, e o executivo. Se eu tento passar aqui, por exemplo, um string, ele não aceita, está vendo? Que é um array multidimensional, mas o tipo dele é muito bem definido. Isso aqui também fica muito legal. Para esse caso daqui que eu estou exemplificando, a dupla aqui faz bastante sentido. Agora aqui eu faço um console.log e imprimo nosso users. Vamos compilar isso daqui. e está aí. Esse é o nosso primeiro caso e está aqui o nosso segundo caso. Agora a gente vai falar de outro tipo muito comum no TypeScript que é justamente enuns. Normalmente, quando você trabalha com um banco de dados, às vezes você tem ali alguma restrição, digo restrição, a limitação de quantidade de valores que você pode setar em uma coluna. Por exemplo, você tem uma coluna chamada por exemplo, tipo. Aí nesse tipo você pode ter, por exemplo, três tipos específicos. Então você normalmente pensando em banco no mais para um nível mais baixo, você tem um enum, até mesmo no banco, um banco relacional, onde você tem valores pré-definidos. Por exemplo, um, dois ou três. Enum representa algo, dois representa outro, zero representa outro. E no TypeScript a gente pode trabalhar com um enum. É o mesmo conceito. Então você tem uma quantidade limitada de valores possíveis. então vamos agora mostrar na prática como funciona o enum. E eu vou mostrar um exemplo um pouco mais real neste caso aqui. Então aqui a gente vai criar um enums .ts e eu vou criar o nosso primeiro enum. Então você utiliza a palavra reservada enum, passa aqui o tipo, por exemplo, status, esse é o nome do nosso enum, pode ser status, pode ser qualquer nome que você quiser, desde que não seja uma palavra reservada do JavaScript. e aqui eu passo as opções. Então, por exemplo, a gente trabalhando com um sistema de posts, de postagens, então você teria quais status? Teremos o publish, a gente poderia ter o draft e outros status. Então veja, a gente tem um enum para representar todos os status possíveis. Então aqui você pode dar um console do log e imprimir aqui o seu status. o mais legal do enum, por exemplo, mostrar algo mais real, a gente pode ter uma função, vou colocar a função sim, depois eu mudo ela para ES6, é uma, por exemplo, change status. Mas a gente estaria mudando o status de um post, change status. Aqui, não vou redeclarar no retorno para a gente não confundir agora, mas basicamente nessa função aqui, eu posso receber o status e eu falo que o status ele é do tipo status enum. Eu vou chamar esse cara aqui de status enum para ficar bem claro. Enum, enquanto eu estou falando que o nosso parâmetro status ele é do tipo status enum. Então logo, eu só posso passar algo que está dentro do nosso enum. Aqui, aqui dentro, eu fiz simplesmente um console.log e pego aqui o status que eu recebi. então nossa função tem status, eu só posso passar algo do tipo status enum. Se eu tento passar como uma string, não vou aceitar. Se eu tento passar um número, não vou aceitar. Se eu tento passar um boolean, não vou aceitar. Então só aceita algo do tipo status enum, ou seja, draft ou publish ou qualquer outra opção que o nosso enum tenha. Então basicamente é assim que funciona. Deixa eu compreender esse exemplo aqui. um node list enums que está aí. Então nós temos esse enum aqui e aqui são os tipos. Então o primeiro tipo aqui, ele pega, entende como zero e este daqui como um. Que é o valor final que por exemplo estivesse trabalhando com um banco de dados. Mas aqui no sistema em um nível mais alto o nosso enum representa essas opções. E um enum ele pode também receber aqui um inteiro ou um string. Algo bem comum também. Por exemplo, vou criar agora aqui um novo enum só para exemplificar. Vamos agora de enum options. Uma de options enum para ficar bem claro que esse cara aqui é um enum. Enum aqui a gente pode ter por exemplo um op1 entrei a key e aqui ele pode receber um value chamado por exemplo op1. Então essas aqui são as opções que é um recept. Então isso aqui é a forma que eu declaro que poderia ser um string ou um número. Aqui eu vou ter um op2 por exemplo. Não posso repetir as opções. O value que eu posso repetir é critério teu mas não faz sentido algum repetir mas enfim. Então veja que a gente pode ter um enum com strings. Posso ter aqui com inteiros também. Números. Uma de op3. Então eu posso passar assim também. Então eu vou criar outra opção de você trabalhar com enum. E aqui eu vou repetir esse nosso change status. Agora eu vou chamar change option. Qual que é isso que eu vou criar com s6. Então eu vou criar const and options recebe. Então aqui no corpo da nossa função na assinatura dela vou falar que eu vou receber o option ele vai ser do tipo options enum ele vai simplesmente fazer um console.log onde vai imprimir a option que recebeu. Basicamente ela é o mesmo método lá de cima porém agora aqui a gente deu uma simplificada bonita nele. E agora eu chamo nosso change options onde eu passo a option que ela é do tipo status enum ou seja options enum então veja que o próprio VS Code é que ajuda a gente o editor nos ajuda a completar recebe o options e aqui eu passo as opções que eu tenho então quais opções que eu tenho op1 op2 ou op3 logo o value é o que eu passei aqui ou seja o valor que vai consolar que o consolar vai mandar pra mim é o que a gente tem aqui no nosso value vou campilar aqui de novo tá aí op2 então veja que a gente pode trabalhar nessa forma aqui também que faz bastante sentido então o enum ele vai te ajudar muito quando você pensar também um nível mais baixo questões de banco de dados e etc então agora a gente vai aprender sobre union types ou seja união de tipos então pra isso eu vou criar dentro de sources esse novo exemplo chamar de union .ps imagina o seguinte vou dar um exemplo aqui um exemplo real um exemplo que você pode utilizar porque se você fugir muito disso pode ser não uma boa prática trabalhar com união de tipos mas nesse caso imagina o seguinte você tem uma tabela no banco e ali você tem uma coluna de id e essa coluna de id você pode apresentar esse id pelo valor inteiro se é aquele valor incremental de um banco de dados relacional ou em muitos casos você pode ter um id seria ali uma string então perceba que esse mesmo id você pode ter dois tipos pra lidar com ele então nesse caso faz sentido você trabalhar com união de tipos e união de tipos é justamente isso onde eu posso ter uma variável aqui e falo olha essa variável ela pode ser do tipo string e number pode ser do tipo array e number enfim mas bastante cuidado pra utilizar união de tipos vou declarar uma variável chamada id e aqui eu passo o tipo seria por exemplo number pra mim passar mais de um tipo eu coloco entre parênteses coloco pipe e digo qual o outro tipo que eu permito passar então perfeito então agora eu falo que esse id ele pode receber apenas number ou string então se eu fizer aqui id recebe 1 isso é permitido eu passo aqui um id esse id você pode pegar de um generator eu tenho que ir na minha área de transferência então veja que eu dou uma hash com o id e veja que isso também é permitido e se eu tento pegar aqui um id e passar um crew isso já não é permitido mais então veja que é até importante você passar um mouse por cima que ainda deu erro falar tipo bunion não é permitido tipo é permitido apenas string ou number a gente pode usar um console.log imprimir aqui o nosso id vou imprimir ele aqui antes e depois pra verificar que realmente mudou o valor e continua funcionando tudo da mesma forma vou dar um tnpx tsc e agora eu rodo aqui o node list união então perfeito veja que a gente pode agora trabalhar com união de tipos com bastante cuidado sempre se atentando pra estes pontos aqui neste caso do id faz sentido mas em vários outros tem que tomar muito cuidado porque pode trazer simplesmente uma possibilidade que o typescript vem justamente pra restringir você vai permitir vários tipos e no final das contas é virar uma bagunça isso daqui ainda seguindo a mesma linha aqui de união de tipos eu vou criar uma função só pra mostrar este mesmo exemplo aqui que a gente já fez porém nessa função aqui ela tem o mesmo critério eu vou então criar uma construção chamada find by id imagina a gente tem o nosso id que ele pode ser um string ou um inteiro seguindo aqui o mesmo exemplo que eu já passei e que eu vou falar que ele vai retornar uma string então nosso find by id eu vou falar que a gente vai ser um id ele vai ser do tipo string mas no caso eu quero string ou number então aqui eu passo string ou number então qualquer um dos dois é permitido e no final das contas eu vou simplesmente retornar aqui o id e no caso aqui eu estou retornando do tipo string mas eu também poderia retornar string ou number isso aqui também é permitido essa função aqui pra deixar ela mais visual pra quem não está tão acostumado a trabalhar com S6 é basicamente isso aqui é function find by id aqui eu estou recebendo um id que pode ser do tipo string ou number e o retorno é do tipo string ou number retorno qualquer tipo diferente disso ele já dá erro então é isso essa aqui é a nossa função deixa eu só comentar esse caso aqui por enquanto então essa aqui é a função na realidade eu vou comentar essa daqui que eu só queria mostrar eu estou dando um return no próprio id só que a gente resumiu aquela função ali nisso daqui utilizando a row function agora que eu pego nosso find by id e aqui eu passo nossa variável id ela tem justamente o tipo correto que é no caso number ou id mas eu poderia passar aqui a string aqui direto dá na mesma string ou a variável usando um console.log e veja que funciona e veja que funciona perfeitamente vou mostrar algo agora que é bem legal que é justamente um type alias para que esse cara aqui serve imagina que você tem ali uma variável que pode ter alguns tipos ou um tipo específico você quer criar um alias um apelido para aquele tipo ou para aqueles tipos então com isso você pode trabalhar com um type alias este caso aqui agora talvez vai ficar um pouco vago mas pode ter certeza que em sistemas complexos onde você tem ali vários tipos imagina um sistema que você trabalha com domínio design etc que você pode ter tipos mais complexos tipos mais ricos não trabalhando só com tipos primitivos esse caso aqui vai fazer bastante sentido mas enfim é importante você entender de qualquer forma então eu vou criar aqui o nosso alias então a primeira coisa que você faz basicamente a dinâmica dele é você passa type utiliza a palavra reservada type define o nome do seu alias alias name então eu passo o nome do nosso alias e aqui eu passo um tipo então eu vou chamar aqui existing type então aqui eu passo um tipo existente que poderia ser um string poderia ser o que eu quisesse ou mesmo o nome de uma class enfim eu faço um type esse type como ele de por exemplo id então veja eu estou criando um tipo id quais são os tipos que a gente tem nós temos todos esses aqui union nós temos o string objeto number enuns etc então nesse caso eu estou criando um novo tipo um alias e qual vai ser o tipo que eu vou receber aqui poderia você falar que esse cara vai ser um alias per string mas eu quero que seja string e number pronto então nesse caso aqui agora eu tenho um alias ou seja um alias chamado id e ele aceita tanto string e number nesse caso aqui faz muito sentido porque um id ele pode ser um string ele pode ser um id ou pode ser um number um valor alto incremental ali do banco então agora por exemplo que é uma variável um let com essa variável de id pode ser o nome que você quiser agora eu passo o tipo dessa variável para conhecer o tipo ela vai ser do tipo id então logo os únicos tipos que essa nossa variável id vai permitir ou seja que ela vai receber é string ou number só isso e nada mais ok agora eu já posso cancelizar essa variável com o valor do tipo por exemplo string não esquece permitido um export aqui beleza então agora eu passo um console.log nossa variável id vai funcionar e a gente vai também criar aquela função um function find by id aqui eu vou falar que eu vou receber uma variável chamada id e o tipo dela é o tipo do nosso alias que é este alias que eu criei aqui em cima que pode ser string ou number e no final eu retorno o nosso alias que é um string ou um number como veja aqui facilita também para a gente então aqui eu retorno nossa variável id que ela vai ser sempre do tipo alias que é string ou number então console.log find by id e aqui eu passo o nosso id apelar isso daqui está aí veja que funciona perfeitamente e esse caso aqui faz bastante sentido nesse caso que a gente criou para dois tipos específicos mas pensa que você está depois combinando interfaces coisas que a gente vai ver você vai estar combinando tipos particulares quando você cria seus próprios tipos ou seja classes objetos de classes enfim então esse tipo que é um ponto bem importante e pode apostar que ele vai te ajudar muito no teu desenvolvimento é isso aí e bora para a nossa próxima aula um outro tipo curioso que a gente tem para trabalhar aqui no TypeScript é justamente você trabalhar com o string literal tipos literais de string ele é bem semelhante eu posso dizer assim a um enum e agora eu vou mostrar na prática porque é assim que é a melhor forma de você entender é na prática então eu vou criar aqui um novo arquivo chama ele aqui de string literal então o que eu crio uma variável por exemplo vou dar um exemplo bem comum que faz bastante sentido nesse caso aqui chamada por exemplo mouse event nós teremos os eventos do mouse então basicamente com esse cara aqui eu consigo falar quais são os eventos que eu posso setar então aqui eu crio essa variável eu passo quais são os eventos ou seja quais são os strings que essa variável vai aceitar vamos falar ela vai aceitar um tipo click pipe vou tirar do pipe aí eu passo todos os possíveis então eu passo por exemplo mouse up quais são os eventos de mouse que a gente pode ter mouse down mouse down essa mais outra a gente tem um exemplo bem completinho e nós temos também o lendo click nós temos o double click double click nós temos essas opções aqui botão double click aí agora sim então perfeito vamos definir quais são os tipos então logo essa variável aqui se eu simplesmente fizer um console.log ela não tem nenhum tipo ainda então aqui ó console.log não tem nenhum tipo logo tem um erro porque tem um erro porque a gente não inicializou com nenhum valor e quais são os valores que eu posso passar apenas estes daqui é bem legal acho essa dinâmica aqui interessante porque agora eu fixei que essa string aqui só pode receber estes valores então veja que nesse exemplo de eventos de mouse como são eventos fixos ou seja a gente não tem tantos eventos assim então faz sentido sim você trabalhar com esse caso você podia criar um enum também um objeto enfim mas aqui é mais uma opção eu acho bem curioso isso porque eu pego agora um mouse event e eu posso passar apenas um desses tipos que eu defini então por exemplo eu posso passar aqui um mouse app ele vai aceitar vai aceitar se eu tento pegar o nosso mouse event e passo por exemplo um clique ele vai aceitar mas se eu passo com algum que não existe como por exemplo um mouse over ele não aceita por que? porque esse tipo aqui a gente não definiu ele por isso que eu não aceito mas outros eventos ele aceita over aqui ó eu vejo que não aceita é importante você passar o mouse aqui por cima para saber que os tipos permitidos são apenas estes daqui vamos voltar aqui para ver se eu compilo e tá aí veja que a gente criou um string que aceita apenas estes valores aqui qualquer coisa diferente disso ele não aceita agora nós vamos falar de outros dois tipos que é o void e o never então eu vou utilizar essas duas aulas para falar justamente desses dois tipos de uma vez o que tem de source vou criar um novo arquivo com ele de void underscore never .ts vou criar aqui uma função com um arrow function a gente já está bastante acostumado a trabalhar com arrow function const show log essa função vai receber um parâmetro chamado message que vai ser do tipo string e não vou definir nenhum retorno por enquanto aqui ó eu simplesmente vou fazer um log dessa mensagem estamos aqui um console.log console.log passa a nossa mensagem agora que eu passo um show log nosso show log eu passo uma mensagem test void o que o void aqui basicamente é aqui ó eu venho que fala que o retorno dessa função é void ou seja essa função não vai retornar nada tanto é que se eu ver que agora retornar a message ele vai dar erro então veja aqui é importante você ler as mensagens de erro olha eu estou retornando um string mas a assinatura do método diz que o retorno é void então ou seja não tem retorno isso aqui não é aceito então se eu tentar retornar um string um number qualquer tipo aqui ele não vai aceitar deixando bastante claro a assinatura do método isso aqui é muito útil também quando você tem por exemplo uma interface e na interface que é seu contrato você define um método e você define a assinatura dele você tem ali os parâmetros e você tem um retorno também você deixa um retorno void para deixar bem claro que essa função não é para retornar nada isso é bem importante também eu vou duplicar esse exemplo aqui agora e eu vou mostrar esse mesmo exemplo porém eu vou fazer esse exemplo agora com o never para mostrar a diferença do void para o never essa função que eu criei com a arrow function essa segunda eu vou criar sem arrow function para a gente ter as duas referências não muda nada só para ter mesmo uma referência vou chamar isso aqui de show log u também vou receber um message com parâmetro que vai ser do tipo string com nenhum retorno aqui vai ser never o never o retorno dela então logo se eu tentar fazer qualquer tipo de retorno aqui ele já vai dar erro porque que é dando erro aqui porque por conta do never etc então se eu fizer aqui um retorno qualquer coisa ele já vai chegar aqui e falar que não pode porque o retorno é never do nosso show log nesse caso aqui está dando erro porque eu não trabalho com o function então vejo que ele está dando erro porque eu estou retornando qualquer coisa não é permitido e se eu não retorno nada ele também está dando erro e qual que é a diferença no void se eu retorno um string um tipo ele dá erro mas suponho que você tem uma lógica que por qualquer motivo às vezes por uma condição talvez você passe um valor boleano etc e se passou esse valor boleano você não quer que continue a execução desse método para baixo então você pode simplesmente fazer um return isso daqui é permitido no void então vejo que o void eu posso fazer um return para não continuar aqui para baixo isso aqui não é erro nenhum desde que eu não retorne um tipo isso daqui é permitido já no never eu não posso retornar nada de nada de forma alguma então que situação que eu não retorno nada quando a gente estoura um exception então suponho que nesse caso aqui eu vou estourar um exception aí tudo bem deixa eu fazer aqui o console.log só para utilizar essa variável nossa variável message e aqui agora para nunca retornar nada ou seja estourar um exception como ele está de um nome mais coerente então show.log ant exception então aqui eu estou um exception eu faço um throw um throw error e aqui eu passo um error então perceba que agora está certo então veja que eu estou falando que essa função nunca vai retornar nada de forma alguma aqui eu posso retornar alguma coisa no void seja que seja um valor null então perceba que se você tiver uma condição e você quiser retornar fazer um return porque quando você faz um return e não continua aqui para baixo de tudo que estiver aqui para baixo a parte do return ele já é inválido ou seja não vai rodar fica inútil então você tem essas duas opções então essa aqui é a opção com void e aqui é a com never só para testar vamos aí com o nosso show.log and exception e aqui com o test never vamos compilar isso daqui aqui simplesmente eu vou errar porque a gente tornou um exception de propósito mas no geral está certo aqui obviamente vai estourar a exception porque a gente fez estourar a exception mas é isso a ideia é essa então quando você pode utilizar um void e o never então agora eu vou regravar essa aula aqui porque simplesmente quando eu fui mover os arquivos para o vimeo eu acabei deletando o arquivo errado mas enfim então eu vou refazer essa aula aqui não tem problema algum então não se importa com os outros arquivos aqui que a gente ainda não viu simplesmente continue então eu vou zerar aqui para o nosso exemplo aqui de interface o que é que eu vou fazer eu vou criar aqui um método chamado get location e esse método get location vai me retornar para mim uma string e aqui uma das vantagens de trabalhar com interfaces que a gente pode aplicar vários princípios inclusive princípios do solid que faz bastante sentido que é inversão de dependência e tudo mais porque aqui por exemplo ao invés de injetar uma classe específica dentro do nosso método de qualquer lugar que eu vou utilizar ela eu posso utilizar uma interface e basta simplesmente qualquer classe do meu projeto implementar essa interface eu consigo injetá-la dentro do meu método enfim então basicamente aqui nesse get location eu vou receber aqui um objeto e nesse objeto eu vou ter a latitude a longitude e eu vou retornar um string com esses dois valores então aqui eu passo um return vou ter aqui o nosso location daqui a pouco eu passo o tipo dele location aí agora eu peço aqui um return location ponto atitude e aqui eu retorno location longitude beleza então assim eu consigo retornar essa estrutura então como que eu falo que aqui eu vou receber uma interface eu poderia receber uma classe aqui natural desse método se eu falar que esse cara aqui ele recebe um location uma classe que não existe ou eu poderia passar um objeto aqui mas como que eu garanto que esse objeto ele vai ter essa estrutura ou seja ele precisa ter a propriedade latitude e a propriedade longitude pra isso a gente pode utilizar uma interface então o que eu vou falar que eu vou receber um location location por exemplo map interface e a vantagem de trabalhar neste formato aqui de interface no TypeScript diferente de outras linguagens é que ele trabalha estruturalmente e não nominalmente então isso significa que qualquer objeto que eu injeto aqui dentro que atenda a estrutura dessa nossa interface ele vai funcionar então na prática como vai funcionar vou criar aqui a nossa interface que é a nossa location map interface utiliza a palavra gravada interface o nome da interface e aqui dentro eu declaro o objeto falando qual que é a estrutura dele então vou falar assim vai ter que ter um location que é a nossa latitude ele vai ser do tipo number e vai ter o nosso longitude que é do tipo number também pronto isso aqui já está ok eu vou declarar com const getLocation recebe essa função beleza então agora a gente já tem aqui o nosso getLocation que recebe o parâmetro location que ele é do tipo dessa interface e como eu disse que o TypeScript aqui de frente de outras linguagens que ele funciona estruturalmente não nominalmente agora para eu utilizar o nosso getLocation basta eu criar qualquer objeto aqui que ele atenda a estrutura dessa nossa interface só isso e nada mais então por exemplo posso colocar aqui um const location por exemplo aqui eu creio um objeto veja que esse objeto não tem nenhuma relação com o nosso interface eu não estou passando nenhum tipo automaticamente eu ingressar o objeto eu vou falar que ele vai ter uma latitude uma longitude então aqui eu passo um número dois três três dois um beleza então nós temos o nosso location e agora eu utilizo o nosso método getLocation e passo aqui a nossa nosso objeto então veja que isso aqui vai funcionar você está dando um erro de redeclaração basta simplesmente para parar com isso fazer um export export aqui um vazio flex como um módulo enfim resolvi então veja que ele aceitou por quê? porque a estrutura desse nosso objeto aqui embora não tenha uma relação com a nossa interface ele tem tudo que a interface manda então a interface ela é basicamente para isso ela é um contrato onde ele vai ter ali as propriedades métodos etc depois a gente vai ver isso mais em profundidade onde eu falo olha que implementar essa interface precisa ter tais atributos atributos x, y, z e precisa ter também quando eu digo atributos são essas propriedades aqui e precisa ter também os métodos x, y, z então veja eu tenho exatamente qual que é a estrutura que eu estou injetando aqui dentro então isso aqui funcionou justamente porque ele atende a estrutura se eu faço isso aqui agora e mando o nosso location vai te dar erro porque ele não atende a estrutura que a interface precisa aí se eu por exemplo faço aqui um readon olha que esse cara aqui ele é um readon ou seja uma vez que setou latitude não pode mudar como esse objeto não tem nenhuma relação eu posso em qualquer momento aqui mudar isso mas agora se eu crie um novo objeto vou fazer exibir esse exemplo de novo com const location to vai receber aí eu faço o mesmo exemplo porém agora eu vou falar que esse cara aqui ele é do tipo location map interface então vamos lá com o tipo de location map interface isso significa que ele continua funcionando da mesma forma um solid log tudo aqui isso funciona da mesma forma porém agora como esse nosso objeto aqui ele é estritamente implementou essa interface ou seja ele é do tipo dessa interface ele não pode ter nenhum atributo a mais por exemplo nesse caso aqui eu podia fazer aqui um teste passar qualquer valor isso daqui continuaria funcionando por que isso aqui continua funcionando porque ele é um objeto e ele atende os requisitos da interface que é o que a gente fez aqui esse daqui ele atende os requisitos da interface e ele é exclusivamente o que a interface mandou ele ser então ou seja a interface falou que tem que ter uma propriedade do tipo number então ele tem uma propriedade do tipo number com o nome latitude falou que tem outra propriedade do tipo number chamada latitude então ele tem apenas isso se eu tento declarar aqui um teste ele já não aceita então veja não aceita porque a nossa interface que é o contrato que a gente tem aqui não permite outro tipo se eu tento enfiar aqui um string ele já dá erro no momento que eu declaro o nosso objeto esse objeto ele é do tipo interface mas assim não se preocupe ainda sobre interface a gente vai ver muito mais sobre isso no curso de orientação a objetos porque isso é um assunto mais extenso mas é importante entender essa dinâmica eu posso ter um objeto que atenda estruturalmente aos requisitos da nossa interface ele vai aceitar e eu posso ter também um objeto que implementa essa interface então logo ele tem que ter justamente todos os atributos ou seja todas as propriedades que essa nossa interface manda isso aqui funciona e funciona com sucesso e como a gente definir isso aqui como read on o nosso latitude então se eu vier aqui agora por exemplo pegar nosso location e tentar mudar aqui o nosso latitude ele não aceita ele já dá erro aqui mas eu posso mudar o longitude o longitude eu posso mudar passando qualquer outro valor porque eu não declaro ele como read on ou seja apenas leitura uma vez que inseriu um valor não pode mais mudar com essa aqui é a dinâmica agora eu te convido a compilar esse exemplo e rodar para você ver que vai realmente estar funcionando exatamente como eu disse mas aqui em runtime já tem esse feedback de se funcionou ou não então é importante entender isso acho que uma das coisas mais incríveis de você trabalhar com o TypeScript é que eu estou falando olha eu não vou simplesmente receber um objeto mas o objeto precisa ter isso precisa ter isso esses valores são obrigatórios é do tipo number uma vez que inseriu esse latitude não pode mudar o latitude até pode mudar mas é do tipo number então veja que a gente tem um tipo muito bem definido esse aqui sem dúvidas é um dos diferenciais do TypeScript e obviamente também eu poderia falar aqui que eu vou retornar algo que implementa essa interface então eu precisaria retornar exatamente a mesma estrutura ou seja a mesma estrutura dessa interface então algo eu retornarei aqui o nosso location latitude ou seja para atender o retorno da interface não precisa retornar justamente algo que implemente a interface mas tem que retornar a estrutura dela que é no caso o latitude não precisa ter o latitude onde eu passaria qualquer valor poderia até ser o próprio location latitude tanto faz eu preciso ter o latitude então veja que isso aqui dá certo porque eu estou falando que esse parâmetro ele tem que ter uma estrutura e o retorno também tem uma estrutura isso aqui é muito bom e ajuda bastante especialmente quando você vai para um outro nível de programação que tem ali questões de inversão de dependência que a gente injeta que é uma interface enfim então interface no javascript no caso no javascript você tem muito benefício agora eu vou mostrar um segundo exemplo com interfaces porém agora vai ficar mais legal porque eu vou trazer um cenário mais real e parecido com outras linguagens também então vou criar aqui um novo arquivo chamado interfaces .ts só para mostrar um novo exemplo eu copiei aquela interface que a gente já fez na aula passada e aqui beleza a gente tem nossa interface chamada location map interface ou simplesmente location interface deixando um enxuto definir esse cara aqui como read only vou definir aqui o nosso latitude também como opcional então veja que você tem todos aqueles recursos que a gente já trabalhou eu posso dar um export só para evitar qualquer tipo de erro porque a gente já tem essa interface em outro lugar embora eu mudei o nome que já não tem problema mais mas se fosse o mesmo nome poderia ter problema então veja eu estou falando que esse nosso atributo essa propriedade da nossa interface ele é read only uma vez que setor não posso mudar mais ele é do tipo number e este é o nome não tem negociação quanto a isso o longitude ele é opcional e é do tipo number então a gente definiu exatamente a estrutura outra coisa que a gente pode fazer também que é bem comum eu vou falar assim olha implementar essa interface precisa ter um método chamado por exemplo get location e esse método get location aqui eu posso passar exatamente qual que é a estrutura dele então eu vou falar assim olha o nosso método get location ele vai receber um address o tipo string e aqui eu posso falar que ele vai retornar também posso declarar exatamente isso mas sim para mim o mais legal de trabalhar com o type script é que além de falar assim olha eu posso retornar a string isso aqui já está pronto aqui o operador este então estou falando assim essa é a assinatura da nossa interface então retorna o string mas um ponto legal do type script aqui por exemplo em outras linguagens eu precisaria falar assim e eu suponho que eu quero o que retorna uma propriedade para mim chamada lat de latitude do tipo number e long de longitude do tipo number também o tipo string tanto faz o tipo que você precisar em outras linguagens eu precisaria por exemplo criar uma outra interface para garantir esse comportamento aqui no type script eu consigo falar eu quero retornar para mim um objeto de qualquer tipo mas eu vou falar que é um objeto e esse objeto precisa ter aqui eu posso passar exatamente qual estrutura eu quero que tenha uma latitude do tipo number e eu quero que tenha um long de longitude do tipo number também veja que eu posso fazer exatamente isso isso aqui ajuda demais vai para mim isso aqui para mim é uma das coisas mais legais que tem porque eu consigo definir exatamente o que vai retornar para mim a estrutura então veja nossa interface eu estou falando quais são as propriedades que precisa ter como é o tipo delas quais são os métodos que é para ter assinatura do método isso aqui é padrão de interfaces mas o mais legal é isso daqui também que eu estou falando olha este método vai retornar para mim um objeto que vai ter latitude plat de tipo number e longitude aí se eu for retornar esse próprio longitude aqui é interessante falar que esse longitude aqui é opcional esse cara aqui pode ou não retornar ele então beleza então essa aqui é a nossa interface agora eu posso criar uma classe chamada por exemplo localization localization que vai implementar essa interface nossa interface location interface implement location interface e está dando erro agora por quê? porque a nossa classe não ainda não tem essas nossas propriedades então precisa ter essas propriedades vamos começar por elas declarar as propriedades tem que ser exatamente como está aqui por que esse cara aqui está dando erro é porque a gente não definiu um valor de full poderia definir um valor de full mas no caso aqui a gente precisa inicializar ele com um construtor para inicializar esse valor ou ter um set o nosso construtor eu vou falar que no construtor eu vou receber um parâmetro do tipo por exemplo é chamado latitude do tipo number chamada l la latitude e eu vou ter um outro parâmetro chamado lg e longitude que vai ser do tipo number também e eu vou falar que longitude é opcional e agora então pego nosso latitude então faço des.latitude recebe nosso la e eu faço des.longitude recebe o nosso lg eu poderia deixar o valor de full poderia não tem problema algum deixar o valor de full aí não tem como eu vou fazer ele como opcional mas perceba que tudo aquilo que a gente já viu até mesmo no outro curso a gente pode aplicar aqui relacionada a métodos etc então pronto estou setando esses valores ainda está dando erro porque a gente não implementou o nosso método getLocation vamos implementar ele aqui getLocation o nome do método getLocation ele recebe adres com string e ele vai retornar essa estrutura então a gente retorna isso agora eu tenho que retornar um objeto que tem exatamente essa estrutura aqui então aqui eu faço um return então tem que retornar um lat o latitude eu vou pegar nosso des.latitude e agora eu pego o segundo que eu tenho que passar esse long eu vou pegar do nosso des.latitude perfeito então veja que a gente agora tem uma classe que implementa a interface tem os atributos ou seja as propriedades que a gente definiu setou os valores no construtor e tem um método chamado getLocation que atende exatamente a estrutura da nossa interface e aquela mesma função que a gente fez aqui a nossa getLocation eu posso repetir ela aqui agora que vai funcionar da mesma forma a única coisa que pode dar aqui é que o nosso longitude ele pode ou não existir porque como a gente deixou o valor opcional então o nosso longitude aqui às vezes pode dar um define isso aqui pode dar um erro mas de qualquer forma esse aqui já está ok então como que a gente pode fazer para testar então vamos criar um objeto nossa class location aqui let location webnew location eu tenho que passar no construtor a latitude 2, 3 a longitude 3, 2, 1 pronto e agora a gente tem o nosso método getLocation aí eu posso utilizar esse getLocation daqui lembrando também que agora essa nossa location aqui eu tenho o método getLocation lá dentro que retorna para mim a localização veja que até o complete que ajuda a gente então agora eu pego o nosso getLocation então console.log getLocation esse getLocation eu tenho que passar algo que implementa a interface que implementa a interface nossa própria class essa class ela atende essa interface porque eu erro aqui porque aqui é location map interface que é location interface aí veja que atende exatamente a interface que a gente espera então com isso está tudo certo vamos compilar aqui para ver compilou e está aí então veja aí que neste caso a gente trabalhou agora com uma interface mas implementou lá na class ou seja a gente tem uma class que implementa essa interface que tem exatamente tudo aquilo que essa interface manda ter desde assinatura de métodos parâmetros etc então tudo aqui está funcionando certinho exatamente como a gente espera um outro tipo que eu vou mostrar que simplesmente para representar todos os tipos que a gente tem aqui os principais tipos em TypeScript é justamente o tipo n mas assim eu realmente recomendo que você não utilize a não ser que sejam casos muito específicos mas no geral evita utilizar sempre que puder não utiliza então para mostrar aqui o n eu vou criar um novo arquivo n.js vou criar uma função aqui de show log nela aqui nós vamos receber um message por enquanto eu vou falar que ele é do tipo string vou falar que o retorno desse cara é void então que eu pego um console.log pego o nosso message e faço um log dele aqui beleza aqui eu chamo show log façam qualquer coisa e já vai funcionar porque está dando erro aqui porque a gente já tem show log em outro arquivo aqui então posso fazer um export pronto vamos compilar isso daqui para ver psc aqui agora eu vou pegar o nosso n beleza tem que normal mas por exemplo se eu quiser trabalhar com vários tipos aqui eu podia utilizar aquilo que a gente já viu união de tipos então posso falar vou receber um string ou um number mas aí depois eu tenho que receber por exemplo um number eu tenho que receber por exemplo um array eu posso saber vários tipos não o que a gente precisa fazer nesse caso passar todos os tipos aqui ou deixar genérico não esse é justamente o que esse console.log faz nele o tipo de valor que você faz aqui é justamente um tipo n então veja o tipo n tanto faz o que você passar é um array é um string então você pode passar qualquer tipo que ele vai se virar com muito cuidado ao utilizar isso o tipo sempre que você puder evite utilizar então agora eu posso passar qualquer tipo seja string number array o que eu quiser passar pra cá ele vai pegar e vai se virar não ctrl j compilho de novo lado aqui e tá aí funcionando da mesma forma porém que é o tipo n tchau tchau tchau